Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a lojinha do Nubank. Agora os clientes, os fãs da marca Nubank podem ter os produtos Nubank na lojinha virtual. Você pode comprar com qualquer cartão de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira. Nossa, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem o do Safra para vir também. E a Cereja do Bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial. Mas veio com um limite muito bacana de R$30.000. O Carbon Master K Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Você sabia que você pode ter esse ursinho do Nubank? Você pode ter aqui também o porta-cartão do Nubank. De pôr aí no celular, adesivar esse porta-cartão em algum lugar. E ter aí o seu cartão do Nubank mais próximo de você? Exatamente isso. Pode também ter um caderno. Pode ter outros produtos que o Nubank está vendendo na lojinha virtual. Exatamente isso. Você entra na lojinha, pode comprar usando o cartão do Nubank, usando outros cartões de crédito ou pagando por Pix. E dependendo do valor que você vai gastar, você pode parcelar no cartão de crédito. Tanto no cartão do Nubank, quanto no cartão de terceiros, tá certo? A lojinha, o site é www.lojinha.nubank.com.br. Você pode comprar esse ursinho TED, que é o famoso ursinho que explodiu quando o Nubank fez aí a sua primeira venda aqui em São Paulo. Explodiu as vendas desse ursinho. Comprando produtos na lojinha do Nubank, o valor vai ser revertido para projetos sociais, segundo o Nubank, tá certo? Vamos ver o que nós temos para comprar na lojinha do Nubank? Veja comigo. Você pode comprar aí a coleção Pride, cadernos com 100% do valor para a Todics. Compre o kit e ganhe 12 reais de desconto no carrinho. Você tem aí o kit Pride. Você tem aí o ursinho TED. Tem aí a TED mais o cardholder, que é o porta-cartão. E agora vamos entender o que é a lojinha do Nubank? Veja comigo. Desde que o Nubank nasceu, nossos clientes pedem por todo tipo de produtos da marca. Camiseta, caderno e até o urso de pelúcia. Os argumentos são diversos. Da identificação com o nosso valor, até a vontade de levar a experiência descomplicada e agradável que evolucionou os serviços financeiros para outros momentos da sua vida. E por isso que nasceu a lojinha do Nubank. Ainda continuamos focados na nossa missão de descomplicar e desburocratizar a vida financeira das pessoas. Por isso que todo o lucro da lojinha será destinado a projetos e ONGs, apoiadas pelas políticas de sustentabilidade e diversidade do Nubank. E alinhada com as mesmas políticas dos nossos parceiros são elas. A Todics. A Todics é uma organização sem fins lucrativos, formada por mais de 150 pessoas voluntárias de todo o Brasil, que existe para empoderar a comunidade LGBTI e educar a sociedade. Com iniciativas de formação, lideranças, pesquisas, sensibilização, somos parte de um movimento que luta pelos direitos de pessoas LGBTI e por um Brasil que seja verdadeiramente incluso, livre da discriminação. Para onde vai o seu dinheiro? Os percentuais podem variar de produto a produto, mas em média a composição do preço é feita por 40% é destinado ao pagamento dos custos do produto, 35% para pagamento de impostos, despesas operacionais e do e-commerce e 25% vão para a doação das ONGs. Olha que legal, hein? Então, lembre-se, mais do que usar o produto com a marca do Nubank, você estará usando um produto que ajuda a descomplicar a vida de outras pessoas. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vamos ver como é fácil comprar um produto na loja do Nubank? Veja, vou clicar no ursinho TED. Então, eu vou escolher aqui o TED, que eu achei o ursinho danadinho, de bonitinho. Vamos lá, quem sabe algum membro vai comprar um ursinho e vai mandar para mim, né? Só pode ser coisa do Lúcio para me provocar, só pode, né? Vamos lá, eu vou clicar no ursinho TED, cliquei na imagem e veio aqui o preço do ursinho. O TED custa R$70,00 e é parcelado em três parcelas de R$23,33, tá certo? Caso eu queira comprar, então eu posso colocar aqui na loja do Inter, eu comprei, vai entrar no meu carrinho o ursinho e posso continuar comprando. Então, escolher mais produtos ou fechar o produto. Vou escolher mais um produto para a gente ver os preços que estão aparecendo aqui, tá certo? Então, vamos clicar agora no porta-cartão do Nubank. Vamos clicar aqui no porta-cartão, custa R$32,00 a coleção Pride, tá? Então, LGBTIQIA+. Então, vou clicar aqui, caro, hein? R$32,00 um porta-cartão, achei caro, hein? Vamos clicar em outros produtos, vamos escolher aqui outros produtos, escolher mais, escolher mais produtos. Vamos ver um outro porta-cartão, quanto que custa, que não seja... Vamos ver o roxinho, o cartão, o porta-cartão roxinho, mais barato, R$20,00. O cardholder é o clássico, aí está um preço justo, R$20,00. Para um porta-cartão aveludado, né? Um cartão aveludado, bem trabalhado, com adesivo aqui atrás. Esse, por esse preço, R$20,00 eu achei legal. Agora, R$32,00 eu achei caro. Só que esse cartão, você está vendo aí no carrinho, que quanto mais eu compro, ele vai me dando desconto. Então, de R$20,00, que está indo por R$10,00 esse daqui, tá? Vou colocar mais produtos, vamos escolher mais, escolher mais produtos, né? Vamos clicar aqui agora, deixa eu ver aqui no caderno, né? Vamos ver o caderno, o caderno do Nubank, vamos clicar aqui. O caderno Chatbook, coleção Pride, R$45,00. Vamos colocar aqui para comprar também. Bem, gente, se eu ficasse o cursinho TED, o Card Holder Pride, R$20,00, o Card Holder Clássico, R$10,00, e o caderno do Nubank aí, R$45,00. Total ficaria R$145,00. Então, desconto de R$22,00, total R$167,00. Eu pagaria R$145,00 na lojinha do Nubank, tá? Então, esses são os preços dos produtos que eu mostrei para vocês aqui. Lembrando que a simulação está sendo feita na data do dia 26 de junho, portanto, pode ser que varie os preços, caso você venha comprar aí, aparece outro valor, só para que você fique ciente que eu estou simulando aqui na data de hoje, tá bom? Vou excluir aqui do carrinho, vou tirar tudo e voltar então. Caso eu queira só o ursinho, eu apaguei todos os produtos, não quero comprar, só quero o ursinho, então eu venho aqui, no caso, em comprar, eu finalizo aqui, fechar produto, vou colocar meus dados, né? O meu e-mail, continuar, e aí você pode escolher então o cartão de crédito Nubank ou escolher outra forma de pagar, no caso, você pode escolher Pix, tá? Então, eu aciono o Pix, adicionar aqui o Pix e eu posso pagar por Pix ou caso eu queira mudar para o cartão de crédito, eu clico em cartão de crédito, vai abrir para vocês aqui a opção do cartão de crédito, tá bom? Feito uma vez o cadastro, o sistema ele puxa que você já tem cadastro com eles, tá bom? Então a primeira vez precisa direitinho ter os dados aqui cadastrados com o Nubank. Tá aí para vocês, gente, a lojinha do Nubank, caso você é fã, curte o Nubank, adoram o Nubank, quer ter um produto? Tá aí para vocês a lojinha do Nubank, lojinha.nubank.com.br aí facilitando os seus clientes que são fãs, que adoram a marca do Nubank, chegou para você aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Abraço de olho para o Rafael Silva, um grande abraço. Rafael Levi, um grande abraço, Black Card Luxo. Aline Alves, Black do canal, um abraço. Luan Lehmann, um grande abraço, membro. Cleiton Sales, um grande abraço. Vaninha Only, um grande abraço para você também. Ronaldo Ribeiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho